E fala profissas, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Moça X Pro Gamer E profissas, hoje nós estamos aqui com uma novidade, com um jogo muito top Chamado Arrival, profissas, isso mesmo Como depois vocês... eu só vou falar mais um pouquinho aqui, depois vocês vão ver o trailer Então, vejam aí o trailer e logo logo estou aqui de volta só pra vocês entenderem como é o jogo O que vai vir e o que tem no jogo, profissas Conver para vocês que eu nunca joguei esse jogo Então, vamos estar vendo aqui passo a passo como joga É um jogo muito top de muitos desafios Que é tipo de uma linha que você tem que estar pegando checkpoints pra você estar resetando sua linha É tipo isso Então, você só vai andar a partir do checkpoint que você pega Se você andar e não pegar o checkpoint, você vai ficar com pouca linha e você não vai conseguir andar Porque você é um boneco feito de linha, profissas, é muito top Então, veja aí o trailerzinho aí do jogo só pra vocês terem uma ideia E logo logo estou de volta, profissas Então, fui! Tchau, tchau! 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 Amém. 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 Eu vou me reabastecer com a linha, profissus. Olha lá. Aí sim, profissus. Agora sim. É tipo isso o jogo, profissus. Aí vai indo tudo. Mas vai ter que pular. Boa. Certo. Aí é tipo isso, profissus, dos jogos. Calma. Boa. Certo. Boa profissias, certo, agora eu vim aqui, apertar o RT, pular, boa, é tipo esse profissias, o jogo é bem tranquilo, é muito top, eu gostei bastante, mano, até foi, não, eu tenho que trazer pro canal, olha só profissias, ele vendo tipo, uma imagem de uma senhora segurando tipo uma varinha, né profissias, com a roupa azul, é tipo isso, né profissias, eu acho que foi isso que eu percebi, tá certo, já peguei já uma imagem, aqui, vamos, ó, nós vamos ter que subir aqui, ó, certo, agora eu vou ter que pular, apertar o RT, vim pra cá, boa, aí eu já achei mais um checkpoint profissias, ó, nós vamos vir aqui, vamos, ó, nós vamos vir aqui pra dar uma amarrada, e vem aqui pra dar uma amarrada profissias, aí ó, nós vamos vir aqui pra pular, boa profissias, boa, tô entendendo, tô entendendo, certo, profissias, tô entendendo, tá, tá na hora, tá fácil, vamos ver, se você aqui tá achando o jogo, comenta aqui embaixo, se eu devo trazer mais desse jogo, profissias, eu gostei bastante de ter trazido esse jogo aqui pra vocês, bom, acho que não tem como subir, profissias, não tem como dar uma gambiarrinha aqui, certo, tá certo, boa, profissias, boa, ó, mais um checkpoint nós encontrou, profissias, bora, tá certo, Calmo, deixa eu ver se, boa, entendi, nossa, profissias, acabei morrendo, eu pulei de muito e acabei morrendo, beleza, então, com calma, ai, entendi, profissias, tem que apertar o RT pra eu me segurar, profissias, Não, não entendi, profissias, haha, ah, eu, eu acho que agora entendi, profissias, ó, Pode descer com tudo assim, beleza, já deu, boa, profissias, calmou, Boa, achei, achei mais um checkpoint, profissias, Calmo, tipo de uma maçãs aqui, profissias, tá, levando também, ó, porque acho que vai ser, é útil, é útil, Certo, Calmo, 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 profissias, calmo, mas tô, tô apanhando, tô apanhando, Certo, Certo, Boa, já peguei um tanto bom de maçãs aqui pra, ah, pra tá comendo aqui já, profissias, Aqui, vamos, certo, boa, caiu aqui umas maçãs aqui, Pega um monte, pega um monte, profissias, vou pegar um monte de maçãs aqui, Boa, profissias, Aí vai encher de água, aí, ó, boa, já tô entendendo, já tô entendendo já, profissias, Aí vai encher de água aqui, pra mim, ir até aqui, né, profissias, Ó, cheio de maçã aqui, profissias, vamos embora, vamos embora, Certo, aí agora eu vou ter, É o quê? Ah, pra resetar, profissias, pra resetar, tá certo, já entendi, Ixi, acabou voando um pássaro aqui, profissias, vamos que vamos, Certo, vamos pular aqui, Beleza, Vamos, vamos puxar aqui, boa, Ó, checkpoint aqui, profissias, Ah, tá, tem que puxar aqui, beleza, profissias, Beleza, entendi, Pegar aqui mais um checkpoint, E, bora, profissias, bora, Vamos aqui mais pra frente, pra ver se nós achamos alguma coisa, né, Boa, Achei mais outro checkpoint, profissias, Beleza, tô entendendo, tô entendendo, profissias, tô entendendo, Vamos, Vamos levar, Não, profissias, gostei do jogo, o que vocês acharam, profissias? Certo, agora nós vamos levantar aqui, E, bê, 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 ó, só andando de bike, Eita, profissias, Beleza, mais um checkpoint achei aqui, profissias, Mais um, Calou, Calou, vamos que vamos, É um jogo que precisa de raciocínio, Por voices tenham, tipo, Uma rosa ali, Pra tá pegando, Vamos tá pegando, Vamos estar tentando pegar, né, professor? Vamos estar tentando pegar. É, professor, não vai dar não, mano. Vamos que vamos, porque aqui que importa, meu amor, é só a jogatina nossa aqui. Pô, nem passar eu tô conseguindo, professor. Nem passar eu tô conseguindo. Certo. Vamos, vamos que vamos e... Boa, professor, sasso. Certo. Peraí, professor, está faltando alguma coisa, mano. Peraí. Peraí, professor, não tô conseguindo achar o que tem que fazer, não, professor. Vamos ver. Peraí, professor, vocês já estão vendo, né? Primeiro capítulo aqui do jogo já... Ah, entendi, professor. Entendi, entendi. Entendi, professor, entendi, ó, ó. É que tem outro lugar, professor, além desse. Acalmou, boa, professor, calmou. Certo. O professor, é assim, mano. É novo no jogo, é... É osso. Nossa, consegui pegar, professor. Agora eu consegui pegar, mano. Sem querer eu peguei. Boa, professor, profissas. Boa, profissas. Deu certo. Boa, profissas. Olha lá, o que que deu... Olha lá, profissas. É uma menina sentada e meia triste, né, profissas? É o que parece aparecer ali, né, profissas? Certo, profissas? Boa, mais um checkpoint, profissas. Mais um checkpoint e... Bora que bora, professor. Vamos que vamos. Não sei se ainda falta muito ou falta pouco, profissas. Opa. Ó, vamos tá ligando daqui, porque se acaso caiu... Não é à toa, profissas. Ó, ó. Não é à toa, não é à toa. Certo? Vamos dar uma amarrada aqui. Certo? Vamos dar uma amarrada aqui. Tranquilo. E vamos pegar, profissas. Vamos pegar. Vamos ir pra cá. Vamos subir a letra B, profissas. Vamos subir a letra B. Certo? Vamos ir levando, porque é muito provável que eu vou estar usando. Certo, profissas. Oh, entendi, hein. Entendi, profissas. Entendi. Certo? Vamos... Tem que ir junto, tem que ir junto, profissas. Boa. Boa. Certo, profissas. Mais um checkpoint. E agora estou dentro de uma casa, hein, profissas. Estou dentro de uma casa aqui agora. Vamos que vamos. Vou ver, ó. Achei mais outro negocinho aqui, profissas. Vamos pegar aqui. Vamos amarrar aqui. E vamos amarrar aqui, profissas. E vamos subir, profissas. Certo. Vamos ver pra cá. Peraí. Deixa eu ver o que tem demais. É, não tem mais nada, profissas. Ah, eu acho que tem que amarrar aqui também. Tem que, tipo, fazer uma ponte, profissas. Ó. Nós amarrar aqui também. Certo? Ixi, o negócio desceu com tudo aqui. Agora vamos pegar. Deixa eu pegar aqui. E vamos subir, profissas. Certo? Mas eu achei aqui que é pra mim subir aqui, profissas. Calma. Certo. Mais uma coisinha recuperada. Uh, que susto, profissas. Que susto, mano. Eu tô com o fone alto aqui. Ih, acabei me assustando. Será que acabou, profissas? Acho que sim, hein. Acho que acabou. Aqui, ó. Mais um negocinho aqui, profissas. Ó, mais uma florzinha ali, ó. Boa. Aí o personagem pegou. Tá limpando. E levanta como um troféu, profissas. E eu acho que acabou, hein, profissas. Acabou já essa tela. Nossa. Gostei do jogo, profissas. Ali, ó. Acabou. Acabou mesmo, profissas. Aí ele, tipo, vai decorando o livro, profissas. Com as fotos. Ah, acho que não seria nem foto. Acho que seriam as lembranças que vão aparecendo aí, né, profissas. Ó lá. Ó lá caindo em cima do livro. Tá, agora vamos ver aqui. Ó aí, ó. Agora já aparecendo coisas aqui, profissas. Olha aí, ó. A imagenzinha. Nossa, da hora, profissas. Gostei bastante, mano. Gostei bastante. De verdade. Os geraçóis. Aí é que agora é só jogando mais, profissas. Então, fica até o próximo vídeo, profissas. Pra nós estar preenchendo esse livro. Que no final do jogo, salvo nós estarmos, nós vai estar vendo esse livro, profissas. E então, nos vídeos, eu não vou estar mostrando esse livro. Então, é isso aí, profissas. Muito obrigado pela sua avaliação. Deixa o curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever e ativar o seu like, porque vocês me ajudam demais, profissas. Então, fui ou não fui. E até a próxima. E um forte abraço do Ravel, profissas. Então, tchau. Falou, profissas.